Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os informes de fenômeno no capítulo 9 Para quem não sabe o capítulo 9 é a continuação do capítulo 7 Se vocês quiserem pegar todos os colecionáveis, vocês precisam também de completar o capítulo 7 Se quiserem, peçam que eu coloco na descrição para vocês, coloco o link Só vocês voltarem no mapa lá e fazerem por lá aquilo que está faltando, beleza? Então continuando galera, também eu vou fazer um vídeo com a localização de todos os colecionáveis para vocês Que vai incluir todos esses informes que eu também costumo fazer separado para aqueles que tem interesse, beleza? Então continuando como eu disse, a gente entra aqui e agora vocês vão aparecer aqui uns hologramas Vai ter aqui uma luta, eu não vou ficar mostrando, eu vou fazer corte, vocês podem ver depois do lado de vocês Senão o vídeo vai ficar demasiado longo, ele já é longo, beleza? Então bora para o nosso próximo, o nosso próximo vai estar nessa localização que vocês estão vendo aqui em cima Aqui nessa área e a gente vai vir até aqui, de boa? Bora lá Então vamos pegar aqui essa estrada aqui de madeira Subir aqui, isso Não quer subir, vamos subir aqui do lado, isso E agora a gente segue Tem aqui esse cogumelo gigante para a gente pular É tipo o Sonic esse cogumelo, né? Não sei se vocês lembram, mas no Sonic tinha isso Ok, de boa, a gente vai ter que descer aqui Beleza Vou fazer aqui um corte nesses bichos A gente vai continuar explorando aqui para baixo até chegar aqui a parte que vai ter os hologramas Eu vou fazer um corte, não há necessidade de eu ficar mostrando as lutas para vocês Deixo para vocês irem desse lado, beleza? De boa, mais um completo Bora para o próximo Nosso próximo, galera, é nessa localização Vocês estão vendo? E a gente vai vir até essa área aqui De boa, bora lá Então Pela praia Vamos avançar sempre em frente E se vocês quiserem também os outros informes, galera Peçam que eu coloco para vocês o link na descrição De boa? Mas como eu já disse também, eu estou fazendo os colecionáveis Os colecionáveis incluem tudo Se vocês quiserem colecionáveis também, vocês podem pedir que eu coloco para vocês o link na descrição Beleza? Vamos continuar em frente Vou pular aqui no cogumelo Isso E agora vocês podem vir aqui até essa base Uma coisa Eu vou fazer aqui um corte Quando a gente chegar aqui no holograma Não há necessidade de eu ficar mostrando aqui a conversa toda para vocês Beleza? Concluído Bora para o nosso próximo Nosso próximo vai estar nessa área que eu estou mostrando aqui a vocês A gente vai ter que vir até aqui em cima Bora até lá Continuar por aqui Corumelo Vai ter luta aqui na frente Se vocês conseguirem passar direto, passem Não vocês lutam Agarrou aqui numa madeira E é só a gente entrar aqui nessa base E mais um que fica pronto De boa Bora para o próximo Nosso próximo, galera Nessa localização que vocês estão vendo aqui Aqui nessa área No mapa Bora até lá Vou dar aqui a volta com a espaçonave Isso aqui faltava pouco É, podia flutuar, né? Quem jogou os outros antigos Tinha uma nave A gente para poder Passar pelo mapa Então, em vez de ter rodas Podia a gente ir flutuando Ok, a gente precisa abrir essa porta Que está aqui Para abrir essa porta Vocês vão precisar do seguinte Estão vendo aqui essa Essa estátua aqui do Do cacto Então, agora A gente entra de novo aqui No nosso Na nossa nave espacial Com rodas Com rodas É um 4x4 Ou 8x8 Melhor dizendo, né? Isso aqui está mais Por outro Ok, e agora vocês Vão sinalizar Para ver para onde é Que vocês têm Ali no botão Os botões do lado esquerdo Mostram como é Que vocês passam Vou fazer aqui um corte Beleza Vamos voltar aqui Para a nossa espaçonave A gente vai continuar Avançando aqui Ok, vamos sempre Nessa direção Vou adiantando agora O vídeo Para a gente ser mais rápido Temos que ir para lá Para o outro lado Vamos embora A gente quer ir ali Para cima É isso É ir procurando, galera Sempre ir procurando Vai ter aqui uma subida Aqui do lado Direito Vai ter que escalar Por aqui Como é que está? Está aqui essa Vamos embora Está lá em cima Beleza A gente quer ir para lá Então, mesma coisa A gente pula aqui E vem para Essas rochas Só vai Só vai E só foi E pronto Chegamos aqui No ponto que a gente quer E novamente Vou fazer aqui um corte Vocês vão ter que derrotar Esses cactos que estão aqui E a partir daqui Vocês ativam O que você está esperando? Ok Vai aparecer uma cortecina E depois vocês voltam Lá na porta E agora você já consegue entrar E agora você já consegue entrar E agora você já consegue entrar Ok, de boa Você por aqui E pronto Vai ter aqui um carinha na frente Vocês tem que conversar com ele Vai ter aqui uma luta Que vocês tem que fazer Eu não vou ficar mostrando aqui Claro, eu vou fazer um corte Para a gente ser mais rápido Deixo para vocês do outro lado É basicamente É basicamente Se vocês falarem com ele E fazer a luta Tranquilo Fazer aqui um corte De boa Está feito Mais um completo Vamos embora Para o nosso próximo Então Nosso próximo galera Nessa localização Aqui que vocês estão vendo Aqui do mapa Vai ter que ir até lá Então Basicamente Pegando aqui o nosso carrinho A gente vai olhar E vocês vão encontrar Aqui na frente Outra porta Que vocês precisam De desbloquear Que é o reator Modular Ok A porta vai estar trancada Para vocês desbloquear Essa porta Vocês precisam fazer o seguinte Vocês pegam ali Aquela estátua Que estava ali Do lado esquerdo E agora Vocês vão usando ela Para vocês verem Para Para a localização Que vocês tem que ir Como eu estou mostrando aqui Vou pegar aqui o carro Para ser mais rápido Um carro Vocês conseguem ver Vocês que sabem Que querem ir ali Para cima A gente tem que achar Uma maneira aqui De subir né Então Vamos dar aqui A volta Está parecendo que dá Para subir aqui Pelo lado direito Por aqui Ok Quer vir mais para trás Aqui não vai dar Para passar Parece que a gente Tem que ir a pé Ok Fiz aqui um corte Cura Como eu disse Parece que a gente Tem que ir a pé E tem que ir mesmo Pegar aqui o carro Melhor estátua Não sei de onde é Que ele tira Essa estátua né Não sei de onde é Que ele enfiou Aquela estátua Mas pronto Vamos lá Eu não disse nada Youtube Não disse nada Vamos continuar aqui Vamos puxar aqui Vamos puxar aqui Estátua para ver Onde é que a gente tem A gente tem que ir Para aquele lado Aqui a chama Não dá para subir Aqui de boa Tranquilo É até aqui Que a gente tem que vir Beleza Então agora É só sair do carro É só chegar aqui Na frente Ativar isso Ele quebra a estátua E agora Vocês vão ter que derrotar Aqui Os cactos Que vão aparecer Eu vou fazer um corte Depois de vocês derrotarem Os cactos Vocês Vão vir aqui Para ativar A porta lá embaixo Fazer um corte E depois disso É só Vai vir uma cutscene Depois é só Vocês voltarem Lá na porta Que a porta Já vai estar aberta Para vocês Aqui dentro Vocês vão encontrar Um carinha Igual da outra vez Vocês vão falar com ele Vão ter que derrotar Aqui numa luta O cara aqui E os cactos E assim fica pronto Mais esse informe Beleza Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo Aqui tenha sido útil Para vocês Tamo junto Até o próximo Valeu